Salve, salve amigos desse canal maravilhoso aqui, inscreva-se nesse canal maravilhoso aqui, The Crypto News. Então é isso rapaziada, hoje é o dia, Doisila Coen não tem pra onde correr, foi estabelecido o dia hoje, e aí? Se dar desculpa já é uma movimentação muito suspeita mesmo, muito suspeita que vai gerar um alerta e consequência enorme, né? Muita gente vai começar a vender e sair do projeto de modo imediato, né? Mas Doisila Coen tá aí, deixando em evidência que hoje é o dia de hoje, não irá correr, não terá como correr, tem que lançar hoje. Então falta pouco, falta mais ou menos aí um pouco menos que duas horas aí pro lançamento desse projeto maravilhoso Doisila Volts. E talvez nisso aí vai tá um pouco incluso aí o Zila Verse, que é o Zila Legend e o Zila NFT também inserido dentro desse Zila Verse. Bom, já tava comemorando o reencontro do mercado, né? O mercado ele se reencontrando e Doisila Coen já tava aí com a sua comemoração maravilhosa. E aí disse aí, ó, Bitcoin tá em alta e nós também, vocês estão prontos, né, para o próximo mercado de criptomoedas? Perguntando, rapaziada, rapaziada gostou, reagiu imediatamente, opa, tá na hora, vamos que vamos, né? Não, aquela tese de antigamente, 9-0 falava, ah, quando o mercado voltar, iremos voltar. E aí, mercado voltou, tá em alta, todo mundo comemorou, os tokens ficaram alegres aí com o reencontro do mercado, né? Ou melhor, o reencontro do Bitcoin, que é o Bitcoin e o Ethereum, que controla a galera toda. Mas é isso aí, mercado voltou, vai ter que ir, já tá trabalhando com a hashtag Zila Legend, parece que tá decidido que será, isso mesmo. E já trouxe aqui o Doisila Volt, né? E a qualquer momento aí, pode tá sendo lançado a partir da Cal. Lembrando que esse é meu grupo aqui do Telegram, você pode tá se juntando nesse canal aqui, tá? Em breve deixarei o link desse canal pra vocês participarem do grupo também. O grupo é esse aqui, tem 500 e poucos membros, tá? Tá sempre aqui trocando uma ideia, conversando bastante. Porém, o que interessa nesse momento é aqui, né? É o grupo do Telegram de Doisila Coin, né? Tá aqui, com seus 33 mil membros. E o passo número 5 aí, faltando basicamente 1 hora e 48 minutos nesse momento. Será lançado aí hoje, às 1 horas da tarde. E eu vou tá acompanhando tudo, eu ia fazer uma live, né? Mas eu acho que seria uma pressão ainda maior em cima de um projeto tão importante. Então, fica mais fácil pra mim fazer um vídeo e a gente tá reagindo certinho. Deixarei, então, esse grupo aqui na descrição, pra que vocês possam tá acessando e acompanhando aqui também, tá? Beleza? Estarei disponibilizando aí. E tem a ala BR também aqui, ó. A ala BR do grupo Doisila Coin, que estará fazendo a tradução aí ou apresentando a melhor forma aí. E aqui na rede social aqui da ala PTBR de Doisila Coin, já tá dizendo que o passo número 5 pode fazer Doisila Coin ir pra Lua, né? Na verdade, afirmando que vai pra Lua, mas é aquilo, né? Será que vai mesmo? Pediu pra trabalhar com as tags abaixo, né? Pra chamar a atenção de outros tokens e atrair novas listagens. Claro, se fizer uma articulação interessante, né? Saber trabalhar de um jeitinho interessante, a partir do acontecimento que irá ocorrer a partir de 1 hora da tarde, poderá chamar a atenção de novas plataformas de investimento aí, que poderá estar aplicando nova listagem de Doisila Coin. Porém, o administrador talvez garantiu uma nova listagem hoje, junto aí com o lançamento do projeto. O lançamento do projeto pode desencadear muita listagem pra Doisila Coin. Então, vamos estar aguardando, lembrando, 1 hora da tarde, beleza? 1 hora da tarde a cálculo, talvez o tão sonhado Doisila Volt. Bora ver como é que vai ser isso aí. É, rapaz, o dia passa, hein? O dia passa, parece que demorou muito pra passar, mas chegou o dia. Bora lá, MG, um abraço, Renato. Um abraço para Liro Silva. Vai lançar o projeto, hein? Tô feliz. Um abraço, Sr. Hernando Leal. Tamo junto. Um abraço, Diego. Um abraço, Cripto Mineiros. Um abraço, Sr. José Lendário. Um abraço, Guimarães Guimarães. Que é o William Guimarães. Um abraço para o Inon. Um abraço para Melo. Um abraço para o Sr. José novamente. Um abraço para o Wesley. Um abraço para o Icalo. E, novamente, Guimarães Guimarães. Lembrando que seu comentário é de extrema importância para esse canal. Então, não deixe de comentar. O próximo vídeo. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui. E até o próximo vídeo. Fui.